Olá, gente! A paz de Nosso Senhor Jesus Cristo incendeia em todos os nossos corações. Feliz Natal! Eu acabei de receber a mensagem que Nossa Senhora transmitiu ao Iakov Kolo lá em Medigore, a tão esperada mensagem extraordinária de Natal. Eu vou ler para vocês. Caros filhos, vós sois e sereis chamados filhos de Deus. Se os vossos corações apenas sentissem o imenso amor que Deus tem por vós, vós vos inclinaríeis a Ele e o agradeceríeis em todos os momentos de vossas vidas. Por isso, filhinhos, hoje, neste dia de graça, abri os vossos corações e rezai ao Senhor pelo dom da fé, para que possais tornar-vos verdadeiramente dignos do nome de filhos de Deus, que, com o coração puro, agradeçam e adorem seu Pai Celeste. Estou com vocês e vos abençoo com minha bênção materna. Uma boa notícia, o amor que Deus tem por nós é imenso, muito mais do que a gente pode compreender, muito mais do que a gente pode imaginar. Eu me lembro daquela mensagem lá do começo, Se soubesse quanto vos amo, choraríeis de alegria. Mas Nossa Senhora pede o dom da fé. E Nossa Senhora pede para que, através da fé, nós possamos nos tornar dignos do nome de filha de Deus. Então, vem a boa notícia e vem, mais uma vez, o pedido de conversão. Que o Espírito Santo venha sobre nós, que o Espírito Santo nos ilumine de todos os nossos pecados, para que nós possamos verdadeiramente mudar de vida, agradar a Deus, que possamos estar cada vez mais e mais e mais perto dEle e nos tornemos, como a Nossa Senhora pediu, que sejamos dignos de sermos chamados filhos de Deus. Mais uma vez, Feliz Natal para vocês. Que Deus os abençoe. Amém.